Matemática básica que muita gente ainda erra. Diga você se sabe fazer isso aqui ou não, tá? Qual é o quadrado de 2 vezes 2³? Consegue fazer? Quer tentar? Eu te espero. Tenta fazer, diz pra mim aqui embaixo qual é a resposta e agora, claro, abra teu coração pra mim que eu vou resolver com vocês. Mas antes, rapidinho, curta o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e verifica também se você está inscrito no canal. Se não tiver, inscreva-se que eu fico muito grato. Bom, pra elevar isso aqui ao quadrado, eu posso vir aqui direto e jogar o quadrado, gente. Então fica 2² vezes 2³², tá? Vou repetir o 2² e aqui potência de potência. Eu tenho que multiplicar esses dois, tá? 3 vezes 2 é 6. E agora, pessoal, como é multiplicação de potência e mesma base, eu posso repetir a base e somar o expoente. 2 com 6 vai dar 8. Eis aí a nossa resposta, letra A, 2 elevado a 8. Show? Ficou claro? Espero que sim. Tamo junto. Um forte abraço.